Contrato de aprendizagem Se a gente for parar para perceber, a complexidade de âmbito mundial tem demandado o desenvolvimento de capacidades humanas cada vez mais amplas e mais profundas. E é papel da instituição de ensino e da gente também, enquanto educador, apoiar os nossos estudantes para perceber qual é o papel dele, qual é o papel do educador e qual é o papel da instituição de ensino. Se a gente for pensar no modelo ativo, esse processo se torna ainda mais importante, porque esse estudante é mais autônomo, ele tem um protagonismo e ele tem que ter uma autogestão muito maior. E aí, a relação que ele tem com o facilitador, com o educador, ela se torna muito mais importante e se torna uma fonte de engajamento para aquele processo de ensino-aprendizagem. Bom, eu conheço como contrato de aprendizagem, contrato didático, contrato de grupo, contrato social, talvez você conheça alguns outros nomes, mas tudo é um contrato. E como um bom contrato, ele precisa ser feito logo no início. A gente não assina o contrato no final de um projeto, no final de uma compra. Na verdade, a gente assina o contrato no início. Ler e ver se aquele contrato, aquelas premissas que estão descritas, estão boas para todo mundo. E é justamente no início de uma sessão, no início de um período, no início de uma disciplina, que esse contrato, ele pode ser firmado. E aí, quando a gente fala em firmado, não é o firmado somente bom para o educador, mas ele precisa ser um contrato bom para toda a turma. E por isso, na hora de você aplicar essa estratégia, faz numa grande roda, coloca todo mundo, explica primeiro qual é a missão, o objetivo. E é assim, coloca todo mundo para fazer uma chuva de ideias, poder trazer conteúdo e trazer suas opiniões para o que tem que ter naquele contrato. E ao final, faz uma votação final para ver quais serão as sugestões que vão ficar ou não nesse contrato. E o contrato, não faça como os brasileiros pedem esse contrato e colocam dentro da gaveta. Não, bota ele num cartaz, num papel pardo, na parede, ou deixa numa lousa de escrito, num local onde todo mundo vai poder ver o tempo inteiro. E quando você tiver necessidade, ou o próprio estudante tiver necessidade, de requerer apontar que foi pactuado tal questão no contrato, todo mundo ali vai estar visível, e o tempo inteiro é visível para todo mundo ver e relembrar aquilo que foi pactuado. E é muito importante que todos respeitem as regras ali pactuadas. E quando eu digo todos, não é somente os estudantes, mas é principalmente a gente enquanto educador. E aí, você já utilizou esse recurso em algum momento de aula, de oficina, de workshop? Espero que eu tenha facilitado a compreensão sobre o que é o contrato e como você pode implementar ele no seu plano de aula. Até a próxima!